Então, meus queridos, eu já vou começar. Bem, a gente, ao longo dessa semana, a gente tá fazendo lives especiais, como eu falei naquele vídeo promocional que a gente fez hoje. Pra quem tá acompanhando aí, são lives excelentes, que falam com a gente, que nos dão ânimo, um vigor novo, né? Por causa do Setembro Amarelo, que fala da luta contra o suicídio, a depressão, e todos esses males que a gente sabe que, ultimamente, vem crescendo muito, né? Dizem que é o mal do século XXI, a depressão. E, realmente, é algo que tem crescido, infelizmente, nos nossos dias. A gente pensa que é fora da igreja, mas na igreja também, ninguém está imune a isso. E eu gostaria de começar falando de um salmo. Salmos são excepcionais, a gente encontra tudo lá. E o salmo 142, 7 fala, Tira, ó Senhor, a minha alma do cárcere. Tem um escritor americano chamado Andrew Salomon. Ele diz que a depressão é como engolir o próprio funeral. Ele diz que é como vestir uma roupa de madeira, como um parasita que suga as nossas energias. E, olhando para essa definição que ele fez de depressão, né? Porque é um assunto, assim, que eu já vi muitas pessoas passarem, eu já tive a oportunidade de tentar ajudar algumas pessoas, mas é algo que, realmente, a gente não consegue entender quando a gente não vive. A gente pode tentar entender, tentar compreender, tentar partilhar o amor, como o Igor falou ontem, né? Mas, é bom a gente conhecer algumas definições de gente que passou por isso. E esse Andrew Salomon deu essas definições. E, ouvindo isso, eu percebo que bate muito de encontro o que Elias passou, o que Elias viveu. Eu não sei se Elias teve depressão. Alguns dizem que sim, mas eu não tenho uma autoridade, uma ousadia de falar que Elias teve depressão. Mas, algumas coisas eu consigo perceber, na vida de Elias, que são similares aos sintomas de depressão. Boa noite, Abigail. E, em 1ª Reis, 19, eu quero ler com vocês, fala um pouco da história de Elias. Está escrito assim, 1ª Reis, 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nessa hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berceba de Judá, ele deixou o seu servo. E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, o Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que meus antepassados. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, Levante-se e coma. Elias olhou ao redor E ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado, sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites. Até que chegou a Aurebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas da espada. Sou o único que sobrou e agora também estou procurando me matar-me. O Senhor lhe disse, Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmuro, uma brisa suave. Amém? Eu queria começar daí falando sobre Elias. Elias passou por muita coisa. E como eu disse, nesse pequeno pedaço desse trecho que eu li para vocês, a gente já consegue perceber algumas coisas similares a uma... É um desânimo profundo. Eu não vou falar da depressão, mas um desânimo profundo realmente na vida dele. E o engraçado é que não há justificativa, não havia justificativa no caso de Elias para um desânimo tão profundo como esse. Se a gente voltar um pouco nos capítulos anteriores, a gente vai ver que ele tinha uma grande unção, uma grande fé. A fé dele foi o suficiente dele falar uma palavra e vir chuva na terra onde havia uma seca abundante e grande, principalmente no território de Israel. Ele tinha uma unção tamanha, que no capítulo anterior ele matou 850 profetas, 450 de Baal, 400 de Aserate. Às vezes a gente lembra só dos 450 de Baal, mas teve os 400 de Aserate também. Ele matou o fio de espada, ele e o povo, depois de um desafio maravilhoso, que ele estava diante dos profetas e os profetas tentaram vir fazer fogo descer do céu e não conseguiram. Elias clamou o Senhor, desceu fogo do céu, consumiu o altar, foi algo tremendo. Então, na vida desse homem não faltava unção, não faltava fé, e ele não tinha um estresse físico. A Bíblia diz que ele se sentou debaixo dessa árvore e um anjo veio e deu de comer para ele. E depois dele comer, ele andou 40 dias e 40 noites no deserto. Ele não estava cansado, ele estava bem fisicamente. Aí eu paro para pensar que, às vezes, às vezes a gente está desanimado sem nenhum motivo. Pode acontecer. Acontece de a gente ter desânimos e tristezas profundas por motivos que realmente são tristes na nossa vida. Perder um parente, um emprego, um amigo, tantos e tantos motivos. Mas, às vezes, pode ser que a vida esteja tudo bem, mas abate aquele desânimo, aquela tristeza profunda na gente. E o que Elias falou? Ele falou assim, eu não sou melhor que meus pais, eu não sou melhor que meus antepassados, como a gente leu. Ele tinha um problema de alguma experiência adiada, alguma falta, uma expectativa frustrada em algo que ele não viveu. Ele viveu muitas coisas, mas algo ali, talvez, não bateu com o que ele desejava para a vida dele. Essa experiência adiada pode, muitas vezes, deixar a gente para baixo, mesmo com... sem motivos aparentes para isso. Eu percebo também duas coisas, nessa pequena trajetória que a gente viu de Elias. Ele escolheu a solidão. A gente leu aí que ele foi até Berceba, ele tinha um criado, um amigo, deixou o amigo dele ali e partiu para o sul. Ele deixou o companheiro dele, o criado dele e partiu para o sul. Ele quis ficar sozinho. E uma coisa também que a gente percebe muitas vezes, as pessoas estão tristes, desanimadas, elas insurgem-se contra si mesmas. É como o provérbio diz, aquele que se insurge contra si mesmo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Esse não é o segredo do ânimo, de se levantar, ter fé. Pelo contrário, outro problema de Elias foi a comparação. Como eu disse aqui, ele falou, eu não sou melhor do que os meus pais. E algo que tenha sido terrível nos nossos dias é a comparação. Às vezes a gente se compara às pessoas que aparentemente são melhores do que nós, aparentemente são mais animadas, vigorosas, fortes, incríveis, principalmente nesse mundo das redes sociais, do Instagram que a gente está participando agora. Você provavelmente já estava no Instagram, viu a notificação, clicou e abriu a live aqui. E você vê que parecem vidas perfeitas, vidas maravilhosas, pessoas viajando na praia, jogando bola com amigos e tal, e tal. E às vezes você não tem nada disso. Ou às vezes, como eu disse no caso da Elias, você pode até ter, mas mesmo assim está triste no seu coração. Não se compare com ninguém. Cada um tem a sua vida separada, cada um tem os seus problemas e os seus dilemas. Eu lembro de um caso muito engraçado e muito legal que eu gosto da Bíblia. Que no final do Evangelho de João, Jesus estava na praia com seus discípulos, depois de restaurar a Pedro, ele estava ali na praia e tal, ele chamou Pedro de lado e explicou para Pedro como ele haveria de glorificar o Senhor. Como ele haveria de morrer pelo Senhor. E ele deu a entender que Pedro morreria em uma cruz, crucificado, e foi o que aconteceu. Dizem, na tradução, que ele morreu cruzcado de cabeça para baixo, porque ele falou que não era digno de morrer como o Senhor dele. E ele ficou assim, ah, entendi. Aí ele viu o João passando atrás dele, e falou, e Senhor, e esse aqui? O que vai acontecer dele? Jesus pegou e olhou para ele assim, parafra, dizendo, o que te importa o que vai acontecer com ele? Cada um vive a sua vida. Aí Jesus falou, se eu quiser que ele fique vivo até eu retornar, o que te importa? Jesus foi meio pesado com Pedro, mas ele nos ensina uma coisa, não se compare. Cada um tem um projeto, Deus tem um projeto para cada um, diferente. E ele é bom, ele cuida. Pedro testificou a bondade do Senhor até o fim. João, mesmo não morrendo de meio com mártire, ele testificou a bondade do Senhor até o fim. Todos eles viram a bondade do Senhor, apesar das suas tribulações diferentes. Todos eles estiveram com o Senhor e se alegraram no Senhor, apesar das tribulações. Elias, como eu estava falando da comparação, uma coisa engraçada também, Elias falou dos sete mil, que não se dobraram, Elias falou que só estava ele sozinho, não tinha mais nenhum profeta de Deus. aí o Senhor falou, não, tem mais sete mil que não se dobraram a Baal, tem mais sete mil que eu escolhi. Não se compare, como eu disse. Às vezes você pensa que é o único, mas tem muita gente passando por situações parecidas. Então, é por isso que, às vezes, é bom você ter um companheiro, não deixar ele em Berseba, como Elias fez. Porque compartilhar, abrir o coração, pode ser uma solução. Tiago fala que, quando você compartilha o seu pecado, fala de pecado, mas isso é um princípio para quase tudo. Quando você abre o seu coração, a cura, a libertação. E falando de comparação, eu não sei quem já, por isso não sei quem tem irmão aí, quando eu era criança, principalmente quando eu era criança, eu tinha um irmão, o que a gente fazia? Tinha um dia de tomar refrigerante, suco, aí sobrava um restinho só, né? Aí o que a gente fazia? Pegava os copos, media cada um assim, para ficar igualzinho, para ninguém ter mais justiça do que o outro. Elias, falando desses sete mil aqui, ele está falando isso, só eu que sou justo, Senhor, só eu. Cadê a justiça do Senhor? Isso pode ser, às vezes, um pouco infantil, porque crianças fazem isso, comparam se um tem mais do que o outro, o outro tem um pouquinho menos. José falou que já fez isso, né? Quem nunca? Isso é infantil. Quem tem mais, quem tem um pouquinho menos, que diferença faz hoje em dia, né? Isso não faz diferença. Às vezes eu deixo para o meu irmão, quando só tem um pouco e tal. Isso é algo infantil. E mais para frente, a gente consegue perceber outra coisa. O Igor também fazia isso. Mais para frente, na vida de Elias, a gente consegue perceber outra coisa. O que a gente leu aí? Ele foi para uma caverna. Ele se levantou, andou 40 dias, 40 noites, e foi para a caverna. Ele voltou para a caverna. O Senhor foi até ele e falou assim, Elias, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo na caverna? Uma coisa que eu entendo é que, para a gente ouvir a voz de Deus, para a gente ouvir o que Deus quer falar, a gente tem que sair da caverna. Às vezes a gente se isola, como eu falei, se insurge contra nós. E para que a gente tenha uma resposta de Deus, para que a gente tenha cura e libertação necessária, a gente sai da caverna. Quando Elias saiu da caverna, eu li para vocês, foi algo excepcional, maravilhoso. Veio um vento forte, veio um vento forte de fender a montanha, veio um terremoto, veio um fogo. Mas sabe o que a Bíblia diz? Deus não estava em nada disso. Mas depois, veio um pequeno murmuro, uma brisa suave, um sussurro delicado. E Deus estava nesse sussurro delicado. E Deus falou com Elias nesse sussurro delicado. Ele saiu da caverna. Deus falou com ele nesse sussurro delicado, não nessas maravilhas aparentes e tal. Sabe outra coisa que eu aprendo com isso também? É que às vezes a gente espera que, para a gente sair dessa situação de tristeza, de aflição, seja qual for na nossa vida, Deus tem que intervir de uma maneira milagrosa, de uma maneira assim, estaparfúrdia, né? Que a gente fala, meu Deus, realmente é o Senhor, não tem como negar e tal. E pode acontecer, eu não falo que isso não pode acontecer. Mas às vezes Deus age de maneira simples, como um sussurro, como um murmuro, murmúrio como aconteceu aí com Elias na caverna. Lembrando, falando de maneira simples, eu lembro de Davi. Para mim, esse é o versículo que mais me anima. Quando eu estou triste, eu lembro desse versículo. Davi em Ziklag. A história foi o seguinte, é bom demais essa história. Eu amo a Bíblia, eu amo o livro de Samuel, que fala a história de Davi, porque Davi é uma figura, é uma figura de Cristo com certeza. Eu vou explicar mais isso para frente. Davi em Ziklag aconteceu o seguinte, Davi era um guerreiro, e ele tinha um grupo de guerreiros deles. Eles estavam fugindo de Saul, em Israel, porque Saul sabia que Davi ia tomar o trono de Israel, porque Deus falou que Davi era um homem segundo o coração dele, e Davi herdaria o trono de Israel. Mas, por enquanto, não era o tempo de Davi. E Davi estava fugindo de Saul, porque Saul, sabendo disso, queria matar. Então, Davi foi até o povo filisteu, um povo vizinho a Israel. E o povo filisteu deu uma cidade para Davi e seus soldados, chamado Ziklag. Nome top, né, de cidade. E aí, Ziklag, Davi ficava lá, com o seu povo, com suas famílias, com seus bens. E, em determinado momento, os filisteus iam entrar em guerra contra o povo de Israel. O rei chamou Davi, Davi foi, Davi e seus soldados deixaram as mulheres e as crianças na cidade e foram para a guerra. Foram guerrear. Acontece que, antes de começar a guerra, o rei falou para ele voltar, porque não confiava nele. Afinal, ele ia lutar contra Israel, que era o povo dele. E aí, ele voltou para Ziklag. Quando ele chegou lá, a cidade estava destruída. Não tinha nem mulher, nem criança, nem bens. Não tinha nada. Os amalequitas, outro povo estrangeiro, invadiu lá, dominou, tirou todo mundo e foi embora. O que a Bíblia diz? Conta essa história em 1 Samuel 30. A Bíblia diz que os homens de Davi e Davi choraram até não ter mais forças. Eu já chorei muito na vida. Eu sou bem chorão. Mas chorar até não ter mais força nunca aconteceu comigo. Eu já chorei de soluçar. Sabe aquele choro de lavar a alma mesmo? A Bíblia diz que eles choraram até não ter mais forças. Acabaram as forças deles de tanto que eles choraram. Só que aí a Bíblia diz que Davi, contudo, se fortaleceu no Senhor. No meio do choro ele se levantou e se lembrou de Deus. E se lembrou de quem Deus é, do caráter de Deus, da bondade de Deus. Aí ele consultou o Senhor, voltou lá, foi contra os amalequitas, tomou as mulheres, as crianças, os bens. Nada se perdeu. Eles conseguiram restituir tudo, tiveram vitória, êxito, e foi tudo lindo e bonito. Mas uma coisa que eu aprendo que eu estava falando com vocês aqui é a simplicidade de como Davi se levantou e foi. Às vezes a gente pensa que, como eu disse, Deus precisa agir milagrosamente em Ziklag, enviar um anjo com uma espada de fogo e falar, meu servo, eis que te digo, vá buscar, eu estarei contigo. Mas Davi não. Davi, de maneira simples, ele se lembrou de quem Deus é. Ele se lembrou das promessas do Senhor. Ele se lembrou do caráter de Deus. E aí ele se levantou e foi para a guerra. Ele se levantou e foi lutar. Davi, como eu disse, pode ser considerado uma figura do Senhor Jesus em alguns momentos, porque em 1 Coríntios 10, 11, fala que aquilo que foi escrito no passado são figuras para nós. 1 Coríntios 10, 11, são figuras para nós e para nos ensinar e testemunhar de que são chegados o fim dos séculos. Então Davi pode ser considerado uma figura como também a história que aconteceu com Davi. Quando Davi já era rei, depois, anos mais tarde, ele virou rei. E aí, a casa de Saúl tinha sido morto, todo mundo da casa de Saúl tinha morrido, Jônatas, tinha sobrado um homem. E Davi, por amor à casa de Saúl, por amor a Jônatas, que era filho de Saúl, ele falou assim, traga esse homem para cá. O nome dele era Mefibosete. Essa história está em 2 Samuel 9. O que acontece? Mefibosete, ele era manco das duas pernas, ele tinha um problema nos pés e ele morava em uma cidade chamada Lodebar. Enviou o servo até lá, o Ziba, que é o nome do servo, trouxe até Davi, trouxe até a presença de Davi. Mefibosete se atirou de cara, de rosto no chão e falou, esme aqui, senhor. Para vocês terem entendido, naquela época era comum quando um rei assumiu o trono matar toda a família, toda a família do antecessor. Mefibosete provavelmente estava com medo, porque Davi era um cara muito corajoso, já tinha matado muita gente e tal. Davi olhou para ele e falou assim, a partir de hoje eu vou te restituir tudo o que Saul tinha. Saul era o rei anterior, imagina o tanto de terra que ele tinha. Eu vou te restituir toda a terra, todos os bens que o seu pai tinha, que a sua família tinha. E outra coisa, você será como um filho, porque sentará a minha mesa. Você se arar comigo. Eu estava lendo essa passagem outro dia, por isso que eu quis falar aqui com vocês hoje. Quando eu li isso, não tem como a gente não lembrar do amor do nosso Senhor Jesus. Como eu falei, Davi naquele momento deseclarga, ele lembrou de quem Deus era. E eu creio, eu uso essa passagem muito para mim, como eu falei, quando eu estou em um momento de aflição, eu lembro quem Deus é. Do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da longa-animidade do Senhor para conosco. Que nós somos uma figura de Mefibossete. Nós estávamos perdidos na cidade de Perdição, em Lodebar, nós éramos mancos, totalmente, abstraídos, fora da sociedade, nós deveríamos estar mortos, porque o nosso passado nos condenava, nós éramos filhos de pecadores, mas o Senhor veio até nós, representando Davi, nos restituiu, nos colocou à mesa como filho. Esse é o amor do Senhor, esse é o caráter do nosso Senhor, que nunca nos abandona, não importa quão mal nós sejamos, quão pequeno nós sejamos, o Senhor é bom, e isso basta. O amor de Deus, tem uma passagem que fala, o amor de Deus é tão grande, que ele se mostra até sobre a ira. Em Apocalipse 14, 10, fala assim, beberão o vinho de Deus, está falando dos pecadores, o vinho da sua ira, que ele derramou, puro na taça do seu furor. Eles serão atormentados no fogo e no enxofre, diante dos santos anjos e do cordeiro. Só que em João 1,29, fala assim, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia fala que todo pecador, em Êxodo fala, o Senhor falou para Moisés, eu riscarei do meu livro, todo aquele que pecar contra mim, e aquele que pecar contra mim terá a ira, o furor, como foi permitido aqui. Mas olha o que a Bíblia diz, que o Senhor Jesus tomou a ira do seu Pai, do Senhor Deus, na cruz. Ele recebeu a justiça do Senhor, que nós éramos dignos naquela cruz. Em Romanos 3,25, fala isso, fala que nós recebemos, Jesus recebeu a justiça que era nossa, que era para ser nossa ali naquela cruz. Nós pecamos e merecíamos a morte, mas o Senhor Jesus, naquela cruz, nos livrou do peso da condenação e da morte. Nós éramos para ser aumentados dos santos anjos e do cordeiro, mas o Senhor foi atormentado no nosso lugar, naquela cruz. E o pior de tudo, não foi o sofrimento, foi quando Jesus estava naquela cruz e falou assim, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Ele perdeu a comunhão com o Senhor, para que nós tenhamos comunhão com o Senhor. Ele sofreu e morreu, para que a gente tenha vida e vida em abundância. Ele sofreu internamente, para que a gente tenha alegria hoje. As nossas promessas, a nossa fé está firmada não naquilo que a gente é, porque você pode se achar pequeno, indefeso e tudo mais, e realmente pode ser que sim, mas Deus é grande, Deus é bom, Deus é supremo, Deus está com você. Se você já aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, saiba que o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, do universo e de tudo quanto há, Ele mora dentro de você, Ele mora no seu interior e nada poderá ficar diante de você. Nada, nem a tristeza, nem o temor, nem anjos, nem demônios, nem profundidade, nem altura, nada nos separará do amor de Deus. Nada nos impedirá de chegar à presença do Senhor, de ter alegria, de ter fé e de ter vitória nessa vida também, por que não? O Senhor está conosco, o Bíblia diz isso. No Salmos 42, 3, fala o seguinte, o salmista, ele estava num quadro ali que parece muito depressivo, ele fala assim, no Salmos 42, 3, ele fala assim, que as lágrimas dele, ele chorava tanto que as lágrimas dele eram como alimento para ele, desciam até a boca para ele, ele chorava tanto que as lágrimas eram como alimento. No versículo 6, ele fala que o coração dele estava abatido. No versículo 9, ele pergunta, Deus, por que o Senhor me abandona, Deus? E no versículo 11, ele lembra de Deus e fala assim, por que estou tão triste, por que estou tão aflito? Eu, porém, a minha esperança em Deus, me indolovarei, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. E Filipenses 4, 6, fala que, para a gente colocar os nossos pedidos ao pé da cruz, fala para a gente colocar os nossos pedidos a Deus, porque Ele nos ouve, Ele nos atende, Ele está conosco, Ele está pronto para ouvir, Ele não está longe, mas Ele está perto, como eu disse, Ele mora dentro de você. Se você pensa que Deus pode ter te abandonado, sabe que isso é mentira, isso não é verdade. O Senhor está aqui, está pronto para te ouvir. Salmo 50, 15, fala, se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei, e vocês me louvarão. Em Isaías 49, 15, fala, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela esqueça, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. Em Isaías 41, 10, 41, 10, fala assim, não fiquem com medo, pois estou com vocês, não se apavorem, pois eu sou o seu Deus, eu lhes dou força, eu os ajudo, eu os protejo com minha forte mão. Em Mateus 28, 20, fala assim, Jesus disse, eu estarei convosco até o fim dos tempos. A minha palavra de incentivo, de ânimo para vocês, e a resposta da aflição que eu quero dar a todos vocês nessa noite, é que Jesus é bom. Você pode estar passando por situações terríveis, mortes de familiares, crise financeira, ou você pode estar tudo bem e não entender porque está mal, como eu falei de Elias. Mas eu quero te falar uma coisa, a resposta pode ser, se você tiver fé, pode ser simples, não simples, complexa, porque Deus é complexo, mas Deus se demonstra de maneira simples para mim, para você. é simples como clamar o Senhor e Ele pode nos ouvir, Ele pode atender o nosso coração e nos aliviar desse peso. Confie no Senhor, tema o Senhor, porque Ele diz que nunca nos deixará. Não é porque a gente é bom, não é porque a gente merece, mas porque Ele é bom e porque Ele se fez digno naquela cruz em nosso lugar. É isso que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. Espero que essa mensagem tenha animado o coração de vocês, porque eu sempre animo o meu coração quando eu ouço a bondade, o amor do Senhor, por mim, pecador, pequeno, frágil, que realmente sou fraco, mas o meu Deus que habita em mim, que chama o meu nome, o Deus que falou, haja luz e criou-se todo o universo, o mesmo Deus chama Henrique, esse é o amor do nosso Senhor. Eu espero que o Espírito Santo abra o entendimento do coração de vocês para que compreendam o amor e a misericórdia desse Deus tão maravilhoso. Eu agora gostaria de fazer uma oração, alguém que é se alguém não conhece o Senhor Jesus, queria confessar a Ele, eu dou abertura também, escreva aqui nos comentários, hoje pode ser o dia da salvação, do preenchimento do Espírito Santo no teu coração, se você ainda não tem, pode escrever nos comentários. se alguém tem algum pedido de oração também, algo está passando, eu vou orar agora, eu creio que o Senhor pode intervir, eu creio que o Senhor pode fazer maravilhas, eu creio que o Senhor pode mandar um murmuro suave e fazer cura, libertação na vida de vocês. Bom, se não há, então eu vou orar. Papai, Supremo Deus, bom Papai, eu sei que o Senhor não está longe, mas o Senhor está perto, eu sei que o Senhor não está somente no trono, ao lado de seres, milhões de anjos, um mar de vidro, trovões, arco-íris e testemunhos debaixo dos teus pés, eu sei que o Senhor não está somente lá, mas está também nos nossos corações, eu sei que o Senhor está presente nessa live, porque onde está dois ou três reunidos, ali o Senhor se faz presente, eu creio na Tua Palavra, eu creio na Tua bondade e no Teu amor, Pai, por isso eu clamo, Pai, que a Tua presença e que o Teu doce consolo venha, Pai, sobre o coração e a vida dos meus irmãos que estão presentes nessa live, nessa noite, Pai, que aqueles que estão contristados, estão tristes, Pai, que estão realmente desmotivados, Senhor, que eles venham se levantar, Pai, desse tempo de lamura deles e venham se engrandecer e se fortalecer na mão forte do nosso Senhor, Papai, eu lhe peço, anima o coração desse povo, Pai, dos Teus filhos, Senhor, tenha misericórdia, eu sei que o Senhor é um Deus de misericórdia e de bondade, eu Te agradeço porque nós estamos firmados no Teu caráter e no Teu amor, eu Te agradeço, Pai, por esse momento maravilhoso, eu oro em nome de Jesus e para a glória de Deus, Amém. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, isso gente, pode contar conosco, o Igor avisou aí, lembrou, meu nome é Henrique, pode achar, pode procurar lá no ponte, eu vou estar lá, sempre lá, pode chamar o Josiel, nosso líder também, para conversar se você precisa, estamos abertos e queremos compartilhar o amor de Deus com vocês, Amém? Deus abençoe vocês, obrigado por me suportarem um pouco, Deus abençoe. e aí, Deus abençoe, Obrigado.